Meu Deus, eu cheguei, gente, cheguei no reality, eu tô no reality, é um sonho pra mim, gente, tá realizando, gente, eu tô nervosa, quero agradecer a todos, eu cheguei no reality, gente, eu tô participando, eu tô participando, eu tô participando, eu tô agitando nisso. É muita emoção a gente tá participando o reality, gente, é muita emoção. Bem, eu vou assistir foto da minha família lá na rua, fazer mais emoção aqui dentro, porque, nossa, eu não sonho em ganhar, outro melhor, né, quem quer ganhar dinheiro, o jogo aqui dentro é jogado, então, Vou fazer de vítima, se eu fazer de vítima, eu ganho, porque as pessoas que você faz de vítima ganham, né, ou perdem no final. Meu Deus, muito obrigado. Não quero papo com ninguém, o jogo aqui é jogado, cada um fica na sua, eu vou fazer o meu. Então, me deixa quieto, já vou fazendo a cozinha, eu não vou cozinhar não, porque eu não gosto de cozinhar não, eu não gosto de cozinhar, eu gosto de comer. Então, não gosto comigo pra arrumar a casa, pra lavar a louça não, eu vim jogar o jogo, o jogo é quieto, é fazer a sua e ficar quieto. Então, deixa eu jogar o jogo, eu tô chorando, deixa eu fazer o meu jogo. Meu Deus do céu, muito obrigado a todos.